O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, vai financiar até 8 bilhões e 600 milhões de reais para empreendedores urbanos e produtores rurais da região em 2022. O valor foi aprovado nesta sexta-feira, 10 de dezembro, pelo Conselho Deliberativo, o CONDEL, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam. Louise Caroline Campos Lou, Superintendente da Sudam, destacou a importância do FNO para o desenvolvimento da região. Esse instrumento é de extrema relevância aqui para a nossa região, porque ele tem como objetivo democratizar o acesso ao crédito. Então ele prioritariamente concede financiamentos para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, para a energia fotovoltaica, por exemplo, pequenos e micro empresários. E claro, também financia ações relacionadas à infraestrutura. Os recursos do FNO são administrados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, e pela Sudam, e concedidos por meio do Banco da Amazônia, aquecendo a economia e gerando emprego e renda. Os financiamentos podem ser usados em projetos para a abertura do próprio negócio, investimentos na expansão das atividades, compra de estoque e até para custeio de despesas relacionadas à administração do empreendimento. Para saber mais sobre esta e outras ações do Ministério do Desenvolvimento Regional, acesse mdr.gov.br. Reportagem, Manuela Rolim.